Hoje é segunda-feira, 24 de junho, e olha só, dia de muita movimentação, pessoal da gestão, junto com o pessoal de contabilidade, desde cedo, e é um dia de notícia importante que vai impactar diretamente na vida dos servidores, do comércio de USARA, e eu quero agradecer a prefeita por estar nos recebendo, o canal Notícia Araguaia, aqui no gabinete da prefeitura, para a gente transmitir, prefeita, essa informação aqui, em primeira mão, para o pessoal, agradecer ao secretário de Educação, doutor Marcos Guimarães, o vice-prefeito, Adriano Dias. Mas o que o pessoal quer saber mesmo, prefeito, que notícia boa é essa que nós temos para transmitir para o pessoal? Parabéns, Nilson, por você estar aqui, e eu sei que a sua notícia é de primeira mão. Realmente, eu falei desde o início que, quando os contadores assinalassem que eu poderia pagar o reajuste salarial do ano de 2024, eu ia anunciar. Então, dia 28 agora, de junho, todos irão receber o reajuste, que é determinado para cada categoria. Então, essa é a notícia, né? Essa é a notícia boa. Só está cumprindo, só está cumprindo, né? Estou cumprindo o compromisso que eu paguei durante a gestão, durante essa gestão minha, todos os reajustes anuais. O professor, né, ele tem o piso salarial nos seus devidos níveis. E o pessoal também que recebe pelo gatilho salarial, também vai receber. Isso, Nilson, eu paguei em toda a minha gestão. Todos os reajustes salariais que o governo determinou. Vamos ouvir, então, do secretário de Educação, doutor Marques Guimarães, mais informações sobre esse assunto tão importante para a Jussara. Nilson, eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer à prefeita. Prefeita, pelo seu empenho com a educação. Nós sabemos que, nesse último trimestre, a senhora tem investido mais do que o exigido constitucionalmente. A senhora tem investido mais de 35% do que arrecada para a educação do município de Jussara. Obrigado, prefeita. Porque, desde janeiro, quando houve a portaria interministerial do Ministério da Educação, desde então, a senhora vem trabalhando para equacionar, para organizar a folha para que fosse pago o piso nacional do nosso magistério. E hoje, no dia de hoje, depois de várias reuniões, a senhora vem empenhando desde janeiro, e hoje, dia de reunião, com a contabilidade, juntamente conosco, nós temos essa ótima notícia que vai ser paga agora, nesse mês de junho, esse gatilho, essa atualização do 3.62% do piso magistério para todos os nossos servidores, que são os nossos professores da rede municipal de educação. Prefeita, isso é o resgate de um compromisso, né, que a senhora tem com a educação, né? Bom, Nilce, durante o período aí da gestão, nós pagamos mais de 51% de reajuste do piso salarial do professor. Eu sempre falo, eu sou professora, eu valorizo o professor. Hoje, nós valorizamos o professor, que está na sala de aula, nós valorizamos nossos estudantes, enfim, nós valorizamos todos os envolvidos no processo. Prefeita, nós temos como pegar algum caso, para a gente exemplificar para o pessoal que está nos assistindo, essa evolução salarial desse pessoal. Nilce, eu tenho aqui alguns dados que a gente levantou. Em dezembro de 2020, um professor nível 4, com 40 horas, ele recebeu R$ 5.159,61. Agora, em junho, em junho, ele vai receber R$ 9.422,25. Então, ele teve mais de 76% de aumento. Quer dizer, isso aí é valorizar o professor, valorizar a categoria. O professor do nosso município, ele está sendo valorizado. Bacana. O vice-prefeito Adriano Dias, que fez uma longa caminhada e está fazendo, né? Junto com a prefeita, né? Está feliz, né, Adriano? Porque é o resgate de um compromisso dela, mas seu também, né? É isso aí, Nilce. Faz parte do plano de governo nosso, anunciado em 2020. Os quatro anos aí, teve o reajuste, mais que é merecido, não só para os professores, mas todos os servidores. E é gratificante fazer parte, né, dessa gestão, junto com a Branca, que é parceira em todas as áreas, né? Não só aqui na questão da educação, na saúde, mas sim em todas as áreas da prefeitura. Então, assim, quem tem a ganhar, com certeza, igual você disse, é o comércio local, é os servidores. E Jussara está de parabéns aí para a prefeita Branca, mostrando, né, que quando quer fazer, faz. E ela é parceira sempre aí, por isso que Jussara está aí alavancando a cada dia. Tem sido priorizado a educação? Tem sido priorizado ou valorizado o trabalhador da educação, doutor Marcos? Nilson, eu falo isso com muita satisfação e alegria, né, e eu já falei isso para a prefeita, agradeço e sempre tenho comentado. Hoje, o salário do professor, hoje, no município de Jussara, é um dos melhores salários que nós temos no município de Jussara. Então, isso é graça a uma gestão que valoriza a educação. A nossa prefeita, ela entende que a educação, ela é um divisor de água, uma transformador de vidas, e por isso que ela investe e muda a história, desde o servidor, desde o nosso aluno, hoje nós investimos nos nossos alunos, né, nós estamos aí terminando de fazer uma licitação para nós fornecer todos os uniformes padronizados do município de Jussara. Se Deus quiser, mais aí no segundo semestre, nós vamos estar distribuindo gratuitamente todo o uniforme, desde a educação infantil até o ensino fundamental, porque é uma prefeita que pensa em educação. Então, prefeita, nossa gratidão, eu como fazendo hoje parte dessa da educação, eu tenho esse privilégio de dizer para a senhora a gratidão por fazer uma mudança de paradigma na educação antes da gestão da senhora, como hoje, ouvindo a classe, investindo na classe e valorizando cada dia e hoje dizer orgulhosamente que os nossos professores têm os melhores salários do município de Jussara. Bacana. Obrigado, doutor Marcos. Obrigado, Nilson, por essa oportunidade, obrigado, prefeito, obrigado, Adriano, pela parceria, porque o Adriano é um vice-prefeito atuante, sempre está conosco, nos cobrando, junto com a prefeita, para a gente trabalhar, melhorar nossos índices, melhorar nosso trabalho e isso é importante porque é uma gestão que pensa no município de Jussara, pensa em todos os munícipes que estão no município de Jussara de levar uma educação com qualidade, como todo o serviço oferecido pela prefeitura de Jussara. Obrigado, Adriano. Obrigado, Nilson, é gratificante fazer parte dessa gestão, onde valoriza não só os servidores, mas todas as escolas reformadas e material didático, então é muita coisa envolvida nos nossos mais de 2 mil alunos, então é gratificante ver essa parte da gestão municipal estar crescendo na educação. Obrigado, prefeito. Muito obrigado, um abraço a todos. Bacana, obrigado, gente.